Senhoras e senhores, dinos e meninas, fiquem então com esta princesa maravilhosa e um bom espetáculo. Até já! Ai, às vezes é bem difícil conquistar a felicidade. Mas temos de acreditar que há sempre essa possibilidade, não é verdade? Olha, hoje vou-vos contar a história da minha vida. E a minha vida é a minha vida. Tens? Agora vais ouvi-lo outra vez, mas noutra versão. Com a Rapunzel Algarvia. Quando eu levantar o braço, vocês dizem todos Rapunzel Algarvia. Pode ser? Rapunzel Algarvia! Ah, afinal está tudo atento. Então bora lá. Era uma vez que os camponeses muito pobres viviam numa casa muito simples e modesta. Ficava muito próximo do castelo de uma bruxa. Os dois sentiam-se muito felizes porque o seu primeiro filho estava para nascer. Quem era o primeiro filho? Era eu. Estão atentos? Pois. Uma noite, a minha mãe sentiu um desejo enorme de comer-me a alface da horta da bruxa. E pediu ao meu pai. Ah, já não aguento mais. Quero pedir-te um favor. Vai buscar-me aquela alface. Vai buscar-me, por favor, meu amor. O que é que acham? Ele foi, não foi? Sim. Acham que sim? Sim. Olha, o meu pai ficou assustado com este pedido. A bruxa era uma mulher tão malvada que era capaz de matar se o apanhasse a roubar uma alface. No entanto, cheio de medo, lá foi ele. Quando voltava para casa, foi surpreendido pela bruxa que lhe disse. Mas o que veio a ser isto? Ah, a roubar na minha horta. Atrapalhado, meu pai explicou à bruxa que a minha mãe estava grávida e que tinha que desejo comer-me a alface. Por isso, tinha que satisfazer o pedido. A bruxa pensou, pensou e disse assim. Olha, podes levar essa alface, mas fica já a saber. Ficarei com a criança, mal acaba de nascer. Ai, coitada de mim. Estão a ouvir a minha vida? Bom, o meu pai não queria acreditar naquilo. Naquilo que ouvia, mas a minha mãe tinha mesmo o primeiro alface, portanto desejava. Além disso, a bruxa prometera tratar bem de mim. Então, olha, vamos tentar, não é? E para que ela o deixasse ir em paz, não teve outro comédio, se não aceitasse. E aceitou. Olha, há algumas semanas mais tarde, lá nasci eu. A bruxa, claro, veio buscar-me. Vem buscar-me. Levou-me para o seu castelo e deu-me o nome de Rapunzel. Ah, muito bem. Apesar da tristeza, os meus pais tinham de cumprir a promessa. Porque promessa é promessa. Ok? Pois. Não havia nada a fazer. Não. Olha, no dia em que fiz 12 anos, a bruxa acabou por mostrar a sua maldade. aproximou-se de mim e informou-me. Vais passar a vida só. A viver só. Naquela torre fechada. Não vais poder ver ninguém, nem poderás fazer nada. Ah, estão a ver como é que ele estava? Acham que ele estava contente? Não, é que estava muito triste. Olha, sentia-me tão triste, tão triste, tão triste, que nem era capaz de me imaginar a viver aqui completamente sozinha. Não era. Nesta torre, olha, não havia portas, nem escadas. Existia apenas esta janela. Estão a ver? Pois, olha. Quando a bruxa queria me ver, vinha até aqui à torre e dizia-me. Lança a tua trança pela janela, pepe e subir. E desta forma, a bruxa vinha até aqui em cima da torre. Está aqui tudo bem, não é? Pois. Olha. Eu estava tão cansada, tão cansada de estar sozinha. E por isso, olha, passava o dia a cantar e cantava de manhã à noite. Isto ouvia-se, olha, ouvia-se na penha, na lejana de cima, ouvia-se em todo o lado. Olha, um dia, a minha voz fina e iludiosa encantou um priso. Andava aqui a cavalgar. Oh! Ficou assim a parar, ouviu, exclamou assim. É lá. Mas que voz maravilhosa. E que sou encantador. Estarei a ouvir bem? Será a voz do amor? Acham que era? Era. Será que era? Olha, ele tinha de conhecer. Tinha de conhecer e mais nada. Tinha de conhecer a dona daquela voz magnífica. Percebeu que o som vinha aqui da torre. Procurou a porta. E estão a ver a porta. Não havia porta. Na história não há porta. Bom, não havia, não sabia como é que havia de subir. Mas, até que viu uma mulher a aproximar-se. Sabem que era? A bruxa. A bruxa. Ele correu a esconder-se. E depois viu ela a dizer. Para o seu ódio. A tia, a tua trança, a perceber. E viu então a mulher. Trapar pelos cabelos. Estão a ver? Aqui pelos meus cabelos, até cá acima. Ele espereitou, mas ficou caladinho. Calado. Bom, no dia seguinte, ele veio cá. Voltou aqui à torre. E disse. A bruxa. A bruxa. A bruxa. A bruxa. Epa. Atira a tua trança para ir poder subir. Olha. No instante. Estava aqui ao pé de mim. Expliquei como tinha adorado ouvir a minha voz. Olha, apaixonou-se e apaixonou-se. Foi uma loucura. Uma loucura. Ficámos. Olha, desde então, todos os dias visitavam. E trazíamos sempre um bocadinho de seda. Assim. Poderia fazer uma corda. Prima às tardes. Poderia fugir desta prisão. Não é verdade? Quem é que merece estar aqui fechada? Ah. Ninguém, pois não. Só a estrada. Só que ele não faz mal. Diz. Não será alguém mal. Exatamente. E eu sou uma alma, sou outra. Não podia estar aqui presa. Só a bruxa que ia estar aqui. Muito bem. Palmas para ele. Apontei. Olha, uma manhã, enquanto a bruxa trepava aqui a minha trança, eu estava muito distraída porque eu estava apaixonada. Estão a ver? Eu apaixonada. Oh. Olha-se o misto da boca. Acho isto muito estranho. E não faz muito sentido. Que esta bruxa está má, pese mais que o meu querido. Ai, mãe. Quando ela ouviu isto, percebeu logo. Percebeu logo que havia aqui qualquer coisa. Olha, muito proficaz, a bruxa percebeu imediatamente o que é que se passava. E castigou-me. A quem? A rapa? Castigou-me. Olha, cortou-me a minha linda trança, expulsou-me aqui da torre e mandou-me para longe para viver sozinha. Olha, eu estava tanto disto. Nesse mesmo dia, quando o príncipe voltou aqui à torre para estar comigo, a bruxa atirou a trança e esperou que ele subisse. Ai. Ao ver ele, gritou. Nunca mais verás a rapunzel? A rapunzel não queriam. Mandei-a para tão longe que nunca a encontrarás. Ai, coitadinho do meu príncipe. Olha, desesperado, saltou para a janela para fugir da bruxa malvada. Ela zangada, não perdeu tempo. E lançou-lhe o peixe. Horrível. Diz lá qual foi? Cegou-lhe. Cegou-lhe. Ele ficou sem ver nada. Ah, coitadinho do meu príncipe. Olha, muito tempo depois, andava ao príncipe a passear aqui na rua de Santo António, nesta zona aqui, onde está aquela estátua. Olha, quando ouviu uma voz encantadora, apareceu-me a ver aquela voz a voar. Olha, quando ouviu uma voz encantadora, apareceu-me a ver um familiar, sentiu-se muito animado e disse assim, só podes ser, rapunzel? Oh, alegria! O amor da minha vida, quero saber se és tu. Responde, minha querida. Ai, vocês não estão a ver. Eu fiquei tão emocionada, tão emocionada. Até chorei de alegria. Vocês sabem que se pode chorar de alegria, não sabem? É bom. Olha, chorei tanto, tanto, tanto de alegria. Aproximei-me do príncipe e disse-lhe quem era. Ao cair as minhas lágrimas, sofre o rosto dele, fizeram com que ele voltasse a ver. A partir desse momento, ai. Nada mais nos separaria. Agora vamos todos, até cantar de alegria com ele, vamos cantar todos juntos. Vocês repetem. Poderemos ser felizes. Poderemos ser felizes. E em breve casaremos. E em breve casaremos. Também tenha essa vontade. Tenha essa vontade. Nunca nos separaremos. Nunca nos separaremos. Vitória, vitória. Da Rapunzel Algarvia, nasceu mais uma história. Aplausos 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 Aplausos